Senhor, é um prazer estar com os irmãos novamente nessa oportunidade e eu tributo a Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Ele mesmo disse que sem Ele nada poderíamos fazer. O poder é dEle, a glória é dEle, a igreja que está me ouvindo pertence a Ele, a palavra que vou usar é inspirada por Ele e o pregador que vai pregar também pertence a Ele. Tudo aqui é dEle e para Ele são todas as coisas. Ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Ele, somente a Ele, sejam dadas a glória, a honra e o louvor. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Helena Raquel, é um prazer, muito obrigado participar da Casa de Isabel. É um privilégio para mim, onde santos homens de Deus e mulheres de Deus já me antecederam aqui e participar aqui é fazer parte da história da Casa de Isabel. Quando for contado lá na frente e quando entrar nos anais da história, como já está acontecendo, meu nome vai ser citado também. Muito obrigado, pastora, por me convidar. É uma honra. Pastor Eliomar Dionel, Dionil, Dionel. Isso. Deus seja louvado, meu amigo. Obrigado por tudo. É uma honra estar aqui e estar com esse casal de Deus. A gente não tem muito contato devido à correria, mas são meus amigos que estão guardados dentro do meu coração. Aos meus amigos, nosso pastor lá de São Gonçalo, né? Benção a Deus, seja louvado pela sua vida. Prazer em revê-lo. Cantora Lucinha, Deus seja louvado. As mulheres de Deus que aqui estão. E está comigo a minha esposa, mulher mais linda aqui nesta manhã. Está aí ela, está a Samy. Samy está grávida agora. Que senso. É. Glória a Deus. E eu que fui o cupido, né? É casado com o primo da minha esposa. E está com ela a Janaína, nossa amiga também. Davi está aí? Está a Janaína. Está a minha filha Tiffany, a minha modelo. Está aí meu amigo pastor-presidente, pastor Gilmar Santana. Uma igreja abençoada ali em São João de Miriti. Deus seja louvado. E também meu filho, que eu chamo ele de filho. Ele me chama de pai, Alif Victor. Está aqui também. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos, meu amigo. Deus abençoe. Estou um pouco cansado, irmão. Cheguei agora de manhã, de viagem, ainda não dormi. E sair daqui eu já vou ter que passar em casa a pegar a mala. E o meu voo é às três horas da tarde ali para a vitória da conquista. Mas é assim. A obra continua. Enquanto nós estivermos aqui, vamos fazer a obra do Senhor, nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. É uma benção, né? A gente está sempre nos eventos juntos aqui no Rio. Daqui a pouco a gente vai estar fora também, em nome de Jesus. Quando os acharam, digo amém. Amém. Tome seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, esta é a família pelo qual Jesus amava. Esta era a família pela qual Jesus frequentava a casa desta família. E a Bíblia diz que Jesus era amigo dos membros desta família. E esta família também era amiga de Jesus. E a Bíblia diz que, em um dado momento, o amigo desta família está enfermo. E é Lázaro. Lázaro agora está enfermo. E quando Marta e Maria percebem que a enfermidade está se agravando, ela não vai perder tempo. Ela vai enviar mensageiros até aonde Jesus está. E a mensagem que chega até Jesus é esta. Senhor, aquele amigo que tu amas está enfermo. Observe que as irmãs não confundem as coisas. Jesus é amigo da família. Mas mesmo Jesus sendo amigo da família, ela não manda mensagem dizendo assim, Amigo, vai até a minha casa porque o teu amigo que tu amas está enfermo. Ela pronuncia desta forma, Senhor, o amigo que tu amas está enfermo. Sabe o que ela está dizendo? Ele é meu amigo. Mas antes de qualquer coisa, ele é o meu Senhor. Tem gente que bate no peito e diz assim, eu sou salva. Cristo é o meu Salvador. Mas como é que um salvo pode ser salvo se faz o que quer? Salvo só pode ser salvo quando ele tem Jesus como Senhor. É salvador da sua vida. Todo aquele que tinha um Senhor na Bíblia, ele era escravo. E escravo não tinha vontade. Escravo ficava subalterno à vontade do seu Senhor na sua vida. Por isso que Jesus disse, porque vocês me dizem, Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando. Então todo aquele que tem Cristo como Senhor, tem que ter de fato a reverência, o temor pelo seu Senhor. Sabe por que tem muitos pastores que não dão muita intimidade para a ovelha? Existem pastores que querem ser amigos da ovelha. Mas tem ovelhas que confundem a amizade com a liberdade. Existem pastores que querem ser amigos da ovelha. E se o nome do pastor é Marcelo, quer chamar de Marcelinho. Se o nome do pastor é Pedro, quer chamar de Pedrinho. Pastor, segundo diz a Bíblia, está a um patamar acima. Então ele estará aqui para alimentar você. Ele estará aqui para te dar as diretrizes para você ir para o céu. Alimentar a sua alma. Se você é amigo de um juiz, ele pode ser o seu amigo que senta com você para tomar refrigerante. Almoça na sua casa, janta na sua casa e você na casa dele. Mas na hora que ele estiver com a sua túnica, a hora que ele estiver no seu local de trabalho, você tem que chegar para ele e falar, Vossa Excelência, Vosso Excelentíssimo Senhor Juiz. É a forma que você vai se reportar. Porque quando nós estamos aqui ou fora daqui, ele pode ser o pastor, pode ser seu amigo. Mas você tem que continuar considerando ele como seu pastor e não trazendo, não fazendo da sua liberdade, da sua amizade, uma liberdade para desrespeitar. Então quando a mensagem chegou, até Jesus foi essa. Senhor, o amigo que tu amas, atende para isso aqui. A mensagem também não chega desta forma. Senhor, o amigo que te ama está enfermo. Não. Mas ela disse, o amigo em que tu amas está enfermo. Sabe por que Marta mandou entregar a mensagem desta forma? Porque Marta está dizendo, O que vai fazer o meu irmão ser curado, não é o que a gente sente por ele, mas é o que ele sente por nós. Oh glória, sabe qual é a diferença? O meu sentimento por Deus varia. O meu sentimento por Deus pode mudar a qualquer momento. Existem pessoas que estão dentro da casa de Deus, que outrora diziam, eu amo Deus. Eu sirvo a Deus porque eu amo. E tem uma boa gama que está afastada, cheirando cocaína, estão desviados, estão no tráfego. Mas pessoas que outrora diziam que amavam a Deus. Então o sentimento do homem em relação a Deus muda. Mas o sentimento de Deus em relação a nós é inalterável. Continua o mesmo. O sentimento que Deus tem por nós não pode ser mudado. Se você for santo, Deus te ama. Se você também não for, Deus te ama da mesma forma. Se você obedece, Deus te ama. Se você não obedecer, Deus continua te amando. Se você não pecar, Deus te ama. Se você pecar, Ele vai arrebentar você, vai corrigir você, vai dar umas pancadas em você. Mas Ele continua te amando. Nada que eu faça pode aumentar ou diminuir o que Deus sente por mim e por você. É incondicional. Isto não está imposto uma condição para Deus te amar. Então escute o que eu vou falar. Não faça disso uma doutrina. Mas pelo menos há algo que está no texto. E isso acontece. Por muitas vezes na Bíblia. Deus disse para Israel. Eu não estou te dando vitória. Porque vocês estão pelejando. Porque vocês estão clamando a mim. Essa vitória que eu estou dando a vocês. É por amor ao meu nome. Você não entendeu. Existem vitórias que Deus vai te entregar. Não é por causa do teu clamor. Não é por causa da tua adoração. Não é por causa da tua oração. É pelo fato de Deus te amar. Deus vai te dar essa vitória. Você tem base para isso, trovão. Você está lembrado do capítulo 7, verso 11 do livro de Lucas. A Bíblia diz que a viúva, o seu filho está morto. Ela não clama. Ela não adora. Ela não ora. Mas Jesus chega e disse para o cortejo. O teu filho vai despertar agora. Oh glória. Tem gente aqui. Olha para cá. A única coisa que ela tinha era lágrima. Tem gente aqui que está sem força para orar. Tem gente aqui que está sem força para adorar. Tem gente aqui que está sem força para aclamar. Mas ainda tem lágrima. E se o teu clamor não fala. A tua lágrima fala. Alguma coisa diante do Deus que tu serve. Rei glória. Então escute isso aqui. Não tem como. Nem eu e nem você sair daqui hoje sem ser abençoado. Que é isso, trovão? Vou repetir mais uma vez. Não tem possibilidade. De nem eu e nem você sair daqui sem ser abençoado. Como trovão? Porque se Deus não te abençoar pela tua oração. Se Deus não te abençoar pelo teu clamor. Se Deus não te abençoar pela tua oração. Deus vai te abençoar por aquilo que ele sente por você. Oh glória. Eita glória. Será que você. Você não tem coisas que você recebeu. Que você olha pra dentro de si e diz. Eu não teria condição. De receber isso. Embora a graça. É favor imerecido. Mas tem coisas que você sabe. Que você recebeu. Porque você. Deus ama você. Existem coisas que Deus vai te dar. Pelo simples fato dele amar. Você. Você quer ver uma coisa? Ontem eu estava ali. No interior de São Paulo. Em São Sebastião do Paraíso. Soltou em Franca e fui até Minas. Uma hora e meia. Eu estou passando na loja assim. Aí eu vi um sapato. Falei. Minha esposa gosta. Falei. Eu vou comprar. Comprei esse sapato. Cheguei. Dei um beijo nela. Daqui a pouco abri a bolsa. Falei. Aquilo. O que é isso? Eu falei um sapato. Ela me beijou. Nossa. Você acertou. Você acertou. Que bom. Que lindo. Não sei o que. Você sabe por que eu dei a ela? Não foi porque ela me pediu. É porque eu a amo. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Então já dá uma olhada para o teu irmão. Fala assim. A possibilidade de não ser abençoado nessa manhã é zero. Se não receber pelo clamor. Se não receber pela adoração. Se não receber pela oração. Vai receber pelo que Deus. Oh glória. Cadê você que vai abrir a boca? Profeta vai abrir a boca para dar aquele glória. Que deixa Jesus satisfeito. Quando Jesus recebe a palavra. Ele vai mandar a mensagem de volta dizendo. Diz para elas. Que esta enfermidade não é para a morte. Mas é para que o nome do meu pai. Seja glorificado através dela. Não. Você não entendeu. Essa enfermidade não é para a morte. Olha para cá irmãos. Se você for observar e fazer uma boa exegese do texto. A enfermidade matou Jesus. A enfermidade matou Lázaro. Então como que Jesus disse. Essa enfermidade não é para a morte. Se a enfermidade matou Lázaro. Jesus está dizendo. Essa enfermidade vai matar Lázaro para o mundo. Mas para mim ele continuará vivo. Agora olha para cá. Jesus está dizendo. Avisa Marta. Avisa a Maria. Que essa enfermidade. No final. O meu nome vai ser glorificado. Então pega isso aqui. E leva para casa. Jesus está dizendo. Não importa. O nome que vai aparecer antes de eu chegar. Não importa se vai aparecer o nome da morte. Não importa se vai aparecer a enfermidade. O importante não será o começo. O importante vai ser eu chegar no final. É o meu nome que será glorificado nela. Se tu não der glória com o que eu vou falar agora. Eu já vou parar. Mais importante do que os nomes que estão aparecendo no começo. Vai ser o único nome que vai aparecer no final. Esse é o mais importante. É esse nome que vai ser. É esse nome que vai ser glorificado. Não importa quantos zombadores se apresentaram. E estão escanecendo de você. O mais importante do que o início. Será o teu final glória. Cadê você profeta? Cadê você varoa? Vai abrir a boca para dar glória. Quando Jesus disse. Essa enfermidade não é para a morte. Mas a enfermidade mata Lázaro. Ele está dizendo que aquela morte. Aquela enfermidade. Ia causar uma morte paliativa. Momentânea. Não era uma morte para sempre. Era uma morte de dias. Agora pega isso aqui e leva para casa. Jesus ouviu o pedido. Diga ouviu. Mas ficou mais dois dias na cidade. Aprende isso aqui. Existem orações que Deus vai ouvir. Ele só não vai responder na hora. Mas pega isso aqui. Avisa para ela. Que essa enfermidade não é para a morte. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Eu não vou agora. Mas eu vou lá. Oh glória. Então qual é o segredo? É clamar. Não deixe de clamar. Continua clamando. Oh glória. Ainda que ele. Ainda que ele não responda. Mas se ele já ouviu. E se ele já ouviu. O veredido já foi dado. Eu não vou na hora que você quer. Eu não vou no momento que você me pediu. Mas a hora que eu chegar lá. Eu vou. Oh profeta. Vai abrir a boca para dar glória. Vai abrir a boca para adorar o nome do Lássaro. Não deixe de orar. Não deixe de clamar. Ele ouve. Mas demora mais dois dias. Diga dois dias. Dois dias depois. Dois dias depois. Jesus vai abrir. Tânia. Repita. Dois dias depois. Dois dias depois. Isso aqui é profético. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Quanto a gente pega essa palavra profética. É só mais dois dias. Aguenta firme que está faltando pouco, faroa. Ele já ouviu. Ele já ouviu a tua queixa. Ele já ouviu que o teu filho está no tráfico. Ele já ouviu que o teu marido foi embora. Ele já ouviu que você está enferma. Ele já ouviu essa luta que você está passando. Ele já ouviu. E ele já deu a ordem no final. É o meu nome que será glorificado. Agora existe orações. Que a gente vai fazer e Deus vai responder na hora. Onde está isso, Trovão? Capítulo 18 de 1ª de Reis. Elias falou. Vamos acabar com a palhaçada. Subamos ao Carmelo. E o Deus que responde por fogo. Esse será Deus em Israel. Quando Elias falou isso. Parece que eu estou vendo o diabo fazendo assim com a mão. Parece que eu estou vendo a olhadinha para Jeová. Dizendo. Tu perdeu, hein? Você tem como me provar o que você está falando? Tenho. Porque no capítulo 13 e 14 do Apocalipse. Fala que o dragão vai dar poder ao falso profeta. E ele vai fazer cair fogo do céu. Sabe quem vai dar poder ao falso profeta? O diabo. E o diabo do Novo Testamento é diferente do velho? O mesmo diabo que vai fazer cair fogo na grande tribulação. Podia fazer cair no Carmelo. O diabo já estava satisfez dizendo agora. Porque Baal é uma representação de Lúcifer. Baal, Lúcifer está dentro do seu coração. Dizendo. É hoje. É hoje que o fogo vai descer. Parece que eu estou vendo o Senhor dando uma trava no cão. E dizendo. Baixa a bola. Porque no Carmelo só quem vai fazer cair fogo sou eu aqui hoje. Oh, glória. Você não entendeu. Na casa de Isabel não tem lugar para fogo estranho. Oh, oh. Farão, se tu não abrir a boca para... Jesus, eu vou voar aqui hoje. Eu estou sentindo uma graça muito forte. Há uma presença poderosa do Espírito de Deus. Abre a boca para adorar, profeta. Abre a boca para adorar, farão. Eles clamam. Olha para mim. É oitocentos e cinquenta profetas. Quatrocentos e cinquenta profetas de Baal. Como as quatrocentos profetas do Deus acera. Deus diente Baal, pai de Isabel. Arrumou alta oito horas da manhã. E clamam de oito da manhã. Até as três da tarde dizendo, Baal responde. Baal responde, irmão. Quando eu falo, segundo a ciência, o homem fala treze mil palavras por dia. A mulher vinte e duas. Minha mulher quarenta e quatro. Olha para cá. Imagina clamando. O clamar é tirar daqui de dentro o que já não consegue mais se conder. Eles clamaram. Agora olha para cá. Oitocentos e cinquenta homens clamando durante sete horas. Dá quase um milhão de palavras. Um milhão de palavras e sete horas de clamor. Baal não responde. Elias pega o altar e diz, Baal está viajando. Deve estar tirando o sono. Ajeitou o altar. Colocou o sacrifício. Colocou a água ao redor do altar. Aquela água ali. Não estava chovendo em Joel. O céu estava fechado. E Elias vai colocar no altar o que estava faltando. Se você quer ter fogo no altar, coloca o que falta. Coloca o que poucos têm colocado. Eita glória. Está na Bíblia. Não sou eu. Elias faz uma oração de trinta e quatro palavras. Que não dura cerca de quarenta segundos. Um milhão de palavras e sete horas de clamor a Baal. E nada do céu abrir. Trinta e quatro palavras de cerca de quarenta segundos. O céu se abre. O fogo desce. E consome o holocausto. Glória. Oh, pastor Helena Raquel. Faraão, deixa eu te falar uma verdade. O diabo não tem medo de um sermão bonito. O diabo não tem medo de quem prega muito. Mas o diabo treme diante de um sermo que dobra o joelho e ora. Cadê você que vai abrir a boca para adorar? Cadê você, profeta? Cadê você, profeta? Quem está sentindo essa presença de Jesus aqui? D.L. Moody. Em uma de suas biografias ele disse. Prefiro ensinar um homem a orar. Do que dez a pregar. Amém. 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 O diabo sabe que quando você ora. Você pode dobrar o joelho vazio. Mas quando tu levanta. Eita glória. Eita glória. Varoa, olha pra cá. Isso aqui é um canhão. Isso aqui é outro canhão. E na tua boca tem o procédio. Que te destrói toda a estrutura de luz. Oh glória. Abre a boca pra dar. Não é aí, falou. Abre a boca pra dar. Abre a boca pra dar. Essa luta não será vencida no bate-boca Essa luta vai ser vencida Entre quatro paredes com teu Deus Deus está mandando eu dizer pra alguém Ore Se eu não responder na hora Mas eu vou te dar a garantia que eu vou atender O teu pedido E tem oração que Deus vai responder De imediato Eita glória Eita glória Essa enfermidade Não é para a morte Mas é para glorificar O meu nome através dela Não, você não entendeu Jesus está mandando eu dizer Olha pra cá Quando Marta mandou chamar Jesus Ela está dizendo Chega antes que ele morra Intervenha antes que morra Talvez você está sem Deus Entra logo Senão o divórcio vai sair Entra logo Senão meu filho vai ser condenado Entra logo Senão eu vou perder a casa E tem oração que Deus vai ouvir Que ainda vai demorar um pouquinho Mas ele vai bradar no teu coração Diz Eu vou agir Olha pra mim Quando ele disse O meu nome será glorificado por ela Ele está dizendo Não importa o nome que apareça Ainda que todos estejam falando Quando eu chegar O único nome que será glorificado É o meu Você não está entendendo não? Pra Marta mandar chamar Jesus É sinal que os recursos De ir no médico Haviam esgotado Os remédios Haviam esgotados Você não está entendendo? É Deus que está permitindo Os recursos acabarem Quando a medicina fala Não tem mais jeito É o final Deus diz Agora é o começo Oh glória Oh glória Olha pra mim Quando Jesus falou Que ia voltar Olha pra cá Os discípulos de Jesus Olharam pra ele E disseram assim Mestre Há pouco tempo Tu saiu da Judeia E saiu correndo Porque eles queriam Te apedrechar E te matar E tu vai voltar pra lá Olha pra mim O dia que eu li isso aqui A lágrima vem no meu olho A cidade De Betânia Expulsou Jesus Diga Expulsou Tem famílias Olha pra mim Se uma igreja Como laudiceia Do pastor Até o último membro Colocaram Jesus Pra fora Você acha que uma cidade Sem ele também Não expulsa Exigem cidades Existem países Inteiros Que Deus não encontra Guarida em seus corações Existem famílias Que estão expulsando Deus Estão tão ocupadas Com a idolatria Estão tão ocupadas Com o pecado Que Deus Tenta bater na porta Mas não abre A grande questão é Se a Judeia Expulsou Jesus Por que ele iria voltar Agora Sabe o que Deus Falou comigo Sabe por que eu ia voltar Pra socorrer Marta e Maria Não é por causa Dos ímpios Foi por causa Dos justos Você não entendeu Ele foi Mas ele ia Vou Jesus também foi E ele não vai Arrebatar a igreja Por causa dos ímpios Ele vai arrebatar A noiva Por causa dos justos Eu vou falar Sabe o que que fez Jesus Voltar pra aquela cidade Repita Duas justas Diga Dois justos Olha pra mim Tem gente aqui Que tá dizendo Mas é só eu Dentro de casa Minha mãe é feiticeira Meu pai é idólatra São espírita Meu irmão Não gosta que escuta São evangélico Dentro de casa É só eu Dentro daquela família Dentro daquela casa É isso aí Que eu vim aqui Profetizar Pelo fato De ter você Dentro daquela casa Como servo de Deus Essa é a garantia Que o diabo Não reinará Na tua família Jesus Tá voltando Jesus Virá E a hora Que ele chegar Quando o valente Guarda uma casa Ele guarda Esta casa Em segurança E tudo quanto Tem dentro dela Mas sobrevindo Outro mais valente Do que ele Amarra Aquelo valente E liberta Aquela casa Diga pro teu irmão Todo o processo Da ressurreição de Lázaro Começou uma oração Todo o processo Que Deus fez Na minha vida Começou com o joelho De um casal Meu pai E minha mãe Fui nascido E criado Dentro do evangelho Servia a Deus Na época Da igreja Do pastor Tio Otônio Na igrejinha Pequena De baixo Depois Depois se construiu A sede Onde nós estamos Até hoje Do qual Meu pai E minha mãe Servem a Deus No mesmo lugar Há 50 anos Sem mudar De congregação Olha pra cá Cresci Escutando Os homens Louvando A orquestra Só que sabe Como é filho de crente Vai passar Nos períodos E eu digo Que a minha geração Foi a melhor geração Que já existiu Porque a minha geração Eu brinquei de bola Eu brinquei de ioiô Eu brinquei de peão Eu brinquei de búlica Eu brinquei de gude Pique lateiro Pique esconde Pique tá Pique alto Polícia e ladrão Foi a melhor geração A gente brincava Carniça Quem lembra? A nossa geração Foi a melhor Que já existiu Ali a gente viveu De verdade Hoje tudo isso Foi substituído Pela tecnologia As pessoas Já não brincam Já não se comunicam Mais Mas eu vivi Aquele momento Nós vivemos Esse momento E só que A gente vai crescendo Vai saindo Da adolescência E com 15 anos Eu já comecei A querer sair Eu tinha regra Pra chegar em casa Eu tinha que sair Sete e meia da noite E dez e meia da noite Eu tinha que estar em casa Se eu passasse Dessa hora O chicote comia Apanhava de verdade Apanhava de verdade E o que que eu fazia Não tinha dinheiro Pra comprar o cigarro Eu pegava as guimbas De cigarro Com os amigos E começava a fumar E chegava em casa Antes de chegar em casa Usava house Ou então pegava A parte de dente Na rua mesmo Com a escova Que já botava no bolso E escovava o dente E chegava em casa Como se nada Tivesse acontecido Um dia Eu estava já Com dezesseis anos E nós estávamos saindo Naquele dia Eu perdi a cabeça E bebi demais E quando eu estava Bem tonto Bem ébrio Um rapaz chegou pra mim Que se dizia Meu amigo E disse Só tem um jeito De tu ficar bom Eu falei Como? Ele disse Experimente isso aqui Ele tirou um saco De cocaína do bolso Eu falei Como se faz isso? Ele preparou Aquela trilha pra mim E eu cheirei aquilo Quando eu cheirei O efeito do álcool Foi embora na hora Cortou E olha como é que o diabo Me pegou Eu disse Então vou precisar Pelo menos de um saquinho Desse toda vez que eu beber E toda vez que eu ficar bêbado Eu cheiro isso aqui E fico bom E eu comecei Dessa forma A me aprofundar No vício da cocaína Foi assim que o diabo Foi me pegando Dali Eu comecei a trabalhar E comecei a ganhar bem E eu ganhava dinheiro Toda semana E cem reais Há vinte anos atrás Era dinheiro E pelo menos Do salário que eu tinha Cem reais eu pegava E começava Vamos já querer comprar Sacos Eu comprava gramas De cocaína Comecei a arrumar Amizade com os Rapazes da boca De fumo E ali eu comecei A usar Muita cocaína Passei a usar A A A usar cocaína E quando eu ficava Bêbado Eu ia Cheirava E ficava bom Só que o tempo Foi passando Com 17 anos Eu já achava Que eu era dono Do meu nariz Eu já estava Extremamente Afundado Na cocaína Daí Eu já não queria Mais gastar Dinheiro Aquela cocaína Que eu pegava No morro A gente já trazia Para a comenda Do Soares Onde eu morava E dali Nós pegávamos Aquela cocaína Semi pura Nós tínhamos contato E pegava Aquela cocaína E colocava Tudo quanto Era desgraça Ali dentro Pó Royal Colocava Xilocaína Doril Tudo ali Misturava E fazia aquela Grande quantidade De cocaína Então eu já não passei A ser mais usuário Eu já passei A traficar Eu mantia O meu vício Dali A gente já começou A comprar Armas A usar Armas E o Início O diabo Foi afundando Na minha vida Sem eu perceber Só que existia Dentro da minha casa E existe Ela mora Na casa dela E eu na minha Mas uma mulher Que não deixava De orar Eu por muitas Vezes Vi minha mãe Orando Dizendo assim Deus Se quiser Levar um Dos meus filhos Leve Mas leve Eles Dentro de casa Não me dá O desgosto De ver Nenhum Dos meus filhos Estirado Na rua Nenhum E nessa Minha ida De tráfico Algumas coisas Eu não vou Poder falar Que está sendo Gravado Mas nessa Minha ida De tráfico Eu me lembro Que eu tinha Alugado Uma casa Para traficar E naquela noite Eu estava Com aquele Magno 45 Aquela 45 Na minha cintura E nós Estávamos vendendo Pó dentro Daquele beco Chegou um homem E antes Daquele homem Chegar Eu passei Por ele Dentro daquele beco E aquele homem Foi o homem Que veio Para me matar E naquele momento Eu cheguei ali Eu passei Por ele Naquele beco Ele me deu Ele me deu Boa noite E eu dei Boa noite Para ele E ele parece Que não me Reconheceu Aí você Fala assim Pastora Foi só Uma coincidência Não É Deus Cegano Os olhos Do teu Adversário Eu passei Por ele E quando eu saí Para fazer Uma outra Situação Entregar Uma carga Como a gente Dizia Entregar Uma quantidade De cocaína A um determinado Lugar Os meninos Que estavam lá Dizem Trovão Um homem Veio te procurar E ele não Estava só Até as pessoas Que estavam Do lado de fora Irmãos Não conseguiram Me ver Deus estava Me escondendo No seu Esconderijo E dali Os irmãos Já viram Eu comecei A traficar Demais Comecei A vender Demais E eu fui Me iludindo Com o dinheiro Que eu ganhava Porque quem Já viveu No tráfico Sabe que o dinheiro Entra muito fácil E da maneira Que entra É da mesma Maneira Que sai Dali O filho O filho De crente Já começou A ir Para o baile Já começou A brigar Na rua Já começou A fazer Bondes E arrastões Já começamos A fazer Arrastão Na rua Na época Onde se Nike Naquela época Era Era muita Era muita Ostentação Possuir um Nike Naquela época E olha como o diabo Colocou o desejo De fazer a mesma coisa Foi quando roubaram o meu Eu disse Já que roubaram o meu Todos vão perder E a gente Tomava tudo Que tinha Tudo que tinha Nós tomávamos E eu me lembro Que um belo dia Um amigo meu Chegou para mim E disse assim Júnior Vamos a A queimados Vamos ali Ceifar uma vida Naquele dia Eu descobri Que o diabo Está por trás De tudo Eu me lembro Que quando eu fui Peguei Nós pegávamos Um ônibus E eu estava Com aquela 4, 5 Na cintura Ele disse Esse cara Mexe com a minha Mulher E eu já mandei Ele parar De mexer E como ele Não parou De mexer Hoje nós Vamos ceifar A vida dele E a gente Usou muita Cocaína Interessante De cara limpa Ninguém consegue Fazer nada E eu me lembro Que quando nós Chegamos ali Entramos dentro Daquele centro De macumba Hoje eu entendo O que o diabo Faz E como o diabo Está por trás De ceifar Uma vida Quando nós Chegamos Naquele centro De macumba E queimados A dona Do centro De macumba Ninguém Sabia Que nós Nós íamos Ali Ninguém A dona Do centro De macumba Chegou E disse Assim Vocês Vieram Matar O Marcos Aí eu olhei Para o Carlos Ela falou Assim Não mata ele Aqui dentro Não Mata ele Aqui fora Para não Sujar O centro Mas ninguém Sabia Ninguém Sabia E naquela Naquela tarde Aquele homem Estava limpando Ele estava Limpando Os atabacos Ele estava Limpando Aquele Eu não esqueci O nome daquilo Aquele que se bate Eu nunca Fui na macumba Em si E ele estava Limpando Com pano E o Carlos Chegou para ele E disse Hoje a gente Vai acertar As contas Vem para cá Ele eu não vou Aí eu puxei Levantei a camisa Falei Vai lá para trás E quando ele ficou Lá atrás Do quintal Eu me lembro Que o Marcos Estava a mãe E o pai dele E naquela Naquela tarde O Marcos Explicando Para o pai E para a mãe dele Dizendo Você vai morrer Por isso Porque você É sem vergonha Você está mexendo Com a minha mulher Rapaz O cara É endemoniado Ele estava Endemoniado Ele disse assim Por que você Não veio sozinho Que aí nós Resolvemos Tete a tete Por que você Trouxe ele O cara Está diante Da morte Mas ele está Possuído Por Satanás Irmãos Naquela hora Por incrível Que pareça Quando nós Puxamos Aquela arma Para atirar Naquele menino Um senhor Que era o pai dele De 76 anos No máximo Aquele senhor Procuramos Aquele moço Dentro do centro Espírita A gente A gente não Achou mais Ele Sabe o que Deus Estava tentando Falar para mim Eu não quero Que tu derrame Sangue de ninguém Eu não quero Que tu safe A vida De ninguém Eu não quero Que tu derrame Sangue de ninguém Existe coisas Que Deus Não permitiu Fazer contigo E existe E existe coisas Que Deus Que Deus Também Não vai Permitir Você Fazer Com os Outros Ah irmãos Naquele dia Deus foi Começando A despertar E eu Comecei A ganhar Fama Eu já Estava Indo Para Nova Holanda Já Estava No meio Dos Grandes Do tráfico De droga Vivendo Entre eles Tendo moral Com aqueles Homens Vivia No morro Do andar Aí Ali Na Saviana Aonde eu ia Buscava as drogas E trazia Para a Baixada Fluminense Eu me lembro Que um dia Eu estava Com tanta droga Dentro do bolso Que quando eu Estava descendo O morro Do andar Aí a polícia Me pegou E quando a polícia Me pegou Eu falei Assim Moço Eu sou viciado E eu conversei Com ele Porque eu Entendi Que para ser Malandro Eu não precisava Falar gíria Eu nunca Falei uma gíria Eu nunca Disse qual é Eu nunca Disse Compadre Eu nunca Disse qual é Irmão Eu nunca Usei isso Porque eu Entendi Que para ser Malandro Não precisava Falar gíria Aquele Polícia Me pegou E ele disse Rapaz O que é Que você está Fazendo Nessa vida Essa vida Não é Para você Sai Dessa vida Talvez Do lado De cima Está te dando Uma oportunidade Larga Essa vida Eu vou Prender A tua Droga E sabe O que ele Disse Para mim Se eu Te levar Para a cadeia Tu assino Doze E tu vai Puxar Um bom Tempo De cadeia Mas alguma Coisa Está me Dizendo Para mim Ficar com a tua Droga E deixar Você Embora Era a oração Da minha mãe Dizendo Cuida Meu filho Guarda Do meu filho Livra A vida Do meu filho Proteja A vida Do meu filho Olha Para mim Aquele dia Eu tomei Aquele bote Sabe O que eu fiz Fui lá Para o morro Do Acari E peguei E peguei Mais uma Quantidade De drogas E fui Para dentro De uma Casa De um amigo Meu Chamado Virlei Colocamos Aquela Grande Quantidade De cocaína Parecia Um monte Dentro De um prato Comecei A cortar Aquela cocaína Na gilete Fazendo as trilhas E nós começamos A cheirar Cheirar Eu e ele Cheirar Cheirar Até o ponto Que naquela noite Meu nariz Começou a sangrar E quando eu percebi Que eu ia ter Uma overdose De cocaína Eu nunca esqueci Quem eu fui Quando você Se afasta Todo afastado Um dia Já experimentou Deus E não existe Ninguém Que experimente Deus E esqueça Dele Eu estava Naquela mesa Com meu nariz Sangrando E quando eu vi Que eu ia ter Aquela overdose Eu comecei A cantar Na frente Daquele amigo Meu Que era ímpio Como eu Também era E eu cantei Desta forma Eu sei Que errei Mas peço Outra vez Uma chance Eu quero voltar Prometo Seguir Como antes Não dá pra ficar Distante Assim Com essa angústia No olhar Por isso Preciso Ao primeiro amor Voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Preciso Preciso voltar Ao primeiro amor Quebrar Quebrar Minha vida Faça-me De novo É tudo É tudo Quebrar De novo amor Por isso Que me Tentava Eu nunca Consegui Eu nunca Consegui Eu já troquei Tiro Com polícia Eu já troquei tiro com pessoas Mas eu nunca consegui propriamente tirar a vida de alguém E eu sempre desejava, o diabo sempre botava no meu coração Tira a vida de alguém O diabo sempre quis que eu derramasse sangue pra ele beber Mas tinha uma mulher orando de cabelo branco dizendo Guarda meu filho, protege meu filho, livra a vida do meu filho Um dia, se reuniu eu e mais três E disse hoje nós vamos tomar tudo e quem revidar a gente vai matar Estávamos decididos a fazer uma arrastão E o primeiro que se levantasse, o primeiro que revidasse nós íamos matar Estávamos com toca Já pré-disposto a fazer tudo aquilo Tudo premeditado E quando nós saímos pra fazer um assalto Naquela noite eu não vi Mas quando a pessoa viu que haviam três elementos andando pela rua Suspeito, aquele policial apaisando seguiu a gente E quando ele seguiu a gente, na hora que eu puxei do revólver Eu estava com um Magno 357 Seis polegadas, parecia um coringa Cromado Quando eu puxei aquele revólver pra fazermos o assalto Eu só comecei a ver do outro lado da rua Fogo saindo do cano daquele revólver O primeiro pegou na minha barriga Aqui Eu tomei o primeiro tiro aqui E o amigo que estava comigo Hoje é presbítero da Assembleia de Deus Aonde eu congrego Ele tomou o primeiro tiro na perna E ele caiu E por incrível que pareça Deus não queria o deixar matar ninguém Eu frente a frente com aquele policial Ele do outro lado Eu apontei o revólver Irmãos, quem tem revólver sabe O Magno não falha Aquele revólver não tem como picotar uma bala Eu apontei pra direção dele Pra dar no peito dele Quando eu apontei e apertei o gatilho O revólver falhou Deus segurou aquela bala E quando eu fui dar Quando eu dei o primeiro falhou E eu tomei o outro Que eu virei Quando eu vi que ele ia atirar Eu corri E bateu aqui na minha mão Tem uma Onde a minha mão tá furada Bateu aqui, vazou aqui E quando eu dei o segundo Aí pegou Mas eu já dei já com as costas Virando o pescoço E atirando pra ele não atirar mais em mim Naquele dia ali Eu tomei dois tiros O Henrique tomou um na perna E o cara chegou na cabeça dele E disse Você vai morrer E apareceu gente não sei da onde Saiu A rua estava semi deserta Apareceu pessoas não sei da onde Gritou Não faça isso com esse jovem E ele chutou E ele chutou O corpo do meu amigo E eu corri Peguei um ônibus Nós não estávamos de carro Pegamos um ônibus Rendi aquele ônibus Puxei aquela arma imensa Rendi o motorista E disse Me leva até a minha casa Me leva até a comenda do Soares Nós tomamos tiro em Nova Iguaçu Lá na Adalvomor Na troca de tiro com policiais Eu disse Me leva até a minha casa Não para pra ninguém Quando ele me parou Deixou num ponto próximo da minha casa Eu desci Joguei a arma Na linha do trem E quando eu joguei a arma Na linha do trem Eu vim pra casa Eu estava com a camisa branca Eu estava com a calça branca E uma camisa verde Um brusão verde por cima Que escondia aquela arma Quando eu cheguei em casa Aqui eu tirei a minha camisa Gritei minha mãe Eu falei Mãe Minha mãe olhou pra mim E disse Meu filho O que que foi isso? Por que você está tão cheio de sangue? E eu disse Mãe Teu filho tomou tiro E minha mãe olhou Como se fosse hoje Vinte anos atrás Ela olhou e disse Meu filho Deus preparou o coração Da tua mãe Pra esse dia E ela me lembrou De uma palavra Que ela tinha me dito E eu tinha esquecido Ela falou Você lembra Quinze dias Antes de você sair daqui? Eu já sabia Pra onde você ia Eu estava indo pro morro Toda sexta-feira Eu ia pro morro E ela disse assim Eu estava saindo Sete horas da noite Pra ir pra favela Ela me parou Na porta de casa E disse assim Meu filho Nesta madrugada Sua mãe estava orando Por você E Deus se apresentou A mim E disse Mulher Não peça mais misericórdia Pela vida Daquele homem Porque a partir de hoje Eu, o Senhor Vou tratar com ele Pessoalmente A minha mãe Me lembrou disso E esse tratar De Deus pessoalmente Foi os tiros Que eu tomei A minha mãe Olhou pra mim Eu baleado Ela disse A tua mãe Tem problema De coração Mas Deus Preparou O coração Da tua mãe Para esse dia Irmãos Quando a minha mãe Falou isso Ela falou assim Tira a camisa Tira a camisa Quando eu tirei a camisa Eu tinha tomado Eu tinha tomado Tira apenas Na carne Eu não tomei tiro No sangue Nos ossos Por isso Eu não senti dor Eu estava com o sangue quente Então eu não sentia dor Eu sentia que a minha mão Estava atrofiada Porque mexeu nos nervos E minha mão começou A ficar desta forma Então com essa mão Eu já tinha perdido o movimento Quando eu levantei a camisa Eu estava com um pequeno buraco Desse tamanho aqui Na frente Isso aqui meu Estava estourado Estava aquele monte De carne esponjosa Preta Queimada pela pólvora E o sangue descia E quando eu vi O sangue descendo Eu disse Eu vou morrer Porque vai vazar muito sangue Eu vou morrer Por falta de sangue Minha mãe Desta forma Desta forma Que eu estou te falando Ela olhou para o meu pai E disse assim Meu amor Vai lá no guarda-roupa E pega uma camisa Para o Júnior Meu pai trouxe a camisa Daqui a pouco Ela disse Veste ele Ela disse Agora desça a escada De nossa casa E leva nosso filho Para o hospital Irmãos Quando eu estava Descendo a escada De nossa casa Eu tinha olhado Para minha mãe Com o último olhar De despedida Porque eu sabia Que eu não veria Mas minha mãe Eu ia morrer naquela noite E quando eu estou Descendo a escada Quando eu cheguei No quarto degrau Da escada da minha casa Minha mãe olhou E disse Olha para mim Meu filho Aquela foi a palavra De vida Que eu precisava Ela disse Olha para sua mãe Da mesma forma Que você está saindo Daqui com vida A sua mãe Vai entrar dentro Daquele quarto Agora e vai fechar A porta Da mesma forma Que você está saindo Com vida Você vai voltar Daquele hospital E eu abenacei a cabeça E ela disse Sabe por que você vai voltar? Porque você é promessa De Deus para a minha vida E você vai voltar Daquele hospital com vida Irmãos Eu passei três dias Dentro do hospital Souza Guiá Não quiseram me receber No Iguaçu Não quiseram me receber No hospital da posse E disse Não tem vaga Para ele Porque todos diziam Os bombeiros Diziam O traficante Tem que morrer Deixa ele morrer Deixa ele sangrar Até morrer E naquele momento Em cima daquela marca Eu dizia Deus A minha vida Está nas tuas mãos Se tu me der Mais uma chance De viver Eu vou voltar Para o teu caminho E da tua presença Eu nunca mais Me apartarei Naquele dia Deus parece Que colocou o anjo Do meu lado E parece que Jesus Estava injetando O sangue dele Nas minhas veias Eu sangrei De nove da manhã Eu sangrei De nove da noite Até as três da tarde Era para me ter falecido Na mesa de cirurgia Mas naquele dia Os médicos diziam Os bombeiros diziam Deixa ele morrer Os policiais diziam Deixa ele morrer Mas já tinha anjos ali E do nada Apareceu uma médica No hospital do Iguaçu E disse Eu liguei Para o Souza Guiar E lá tem uma vaga Para atender esse jovem Cheguei no Souza Guiar Ainda me deixaram Sangrando Esperando No meio do corredor De meia noite Até as três da tarde Eu fiquei só com soro E perdendo sangue Naquele dia O diabo queria levar Minha vida Mas você não entendeu ainda Enquanto eu estava Perdendo sangue Minha mãe estava Clamando pela vida Dentro daquele quarto Havia uma batalha Entre a vida e a morte O diabo queria Me ceifar Mas eu era uma promessa Você não entendeu Eu sou uma promessa E aquilo que Deus promete Nem a morte É capaz de anular A promessa de Deus Oh glória Olha para mim Irmãos Naquele dia Olha para cá Eu saí de dentro Daquele hospital Fui para casa Fui me regenerando Me cuidando Não morri Mas parece que Alguma coisa Ainda me prendia Eu larguei O tráfego Mas eu não larguei A cocaína E eu mesmo Andando assim Curvado Três meses depois Eu ainda cheirava Sete meses depois Eu ainda cheirava E um dia Encontrei um homem Sabe aquelas Aqueles carrapatos De Jesus Aqueles que não Larga do teu pé Rapaz Não faz promessa Para a crente não Porque esse crente Fala assim Vamos no culto comigo Você fala Um dia eu vou Acabou Enquanto tu não for Ele não larga do teu pé Era uma quinta-feira Olha para mim Quinta-feira Eu estava com o bolso Cheio de cocaína Mas eu não havia cheirado O Maxi Que hoje é pastor Ele disse assim Júnior Eu estou vendo Que você está ébrio Você está bom Você não está ébrio Você não está drogado Paga aquela dívida Hoje Eu falei Ô Maxi Hoje não Júnior Se você for à igreja Comigo hoje Depois da minha salvação E depois do meu casamento Será o dia mais feliz Da minha vida Aí eu pensei assim Eu falei Esse cara é chato Então já que eu não cheirei Eu vou para a igreja Depois da igreja Eu cheiro Mas eu vou lá E pago a dívida E morre Irmãos Fui em casa Quem é das antigas Que lembra das marcas Eu tinha um tênis rebaque Uma camisa Uma calça da HD E uma camisa Uma calça da HD E a camisa da Hang Lose Eu magrinho Chupado pela calcoína Eu era muito magro Porque quem cheira É magro demais É tudo chupado Vai eu A igreja Sete horas Cheguei Sete bocas Cheguei na igreja Irmãos A congregação Do campo Do pastor Geraldo Vicente Lá em Comedador Soares Estava lotado Na rua da Sobel Da antiga Sobel Lotada Como está aqui Tinha-se tanto de gente Aqui na igreja O púlbito cheio Quando deu oito horas Ele me apresentou Ele disse Está conosco aí O Júnior Convite do Max Está aí Irmãos Quando deu oito e vinte e cinco O Jonas ficou de pé E disse assim Júnior Fica de pé Eu disse Eu ele é Ele falou assim pra mim Você crê que Deus Fala com o homem? Eu falei creio Porque minha família É evangélica Eu nasci no berço evangélico Eu sabia que Deus falava Ele você crê que Deus Falou comigo? Eu disse creio O Deus que eu sirvo Vem no meu ouvido Aqui agora E disse assim pra mim Dar oportunidade pra esse moço Vim aqui na frente Cantar um hino Pra tirar dízimos E oferta pra minha casa Naquele dia Eu descobri sabe o que? Quando Deus quer salvar alguém Até a liturgia do culto Ele quebra Porque a liturgia do culto Diz que você tem que dar oportunidade Pra quem é crente Quem tá em comunhão Com a igreja e com Deus Nunca pra uma pessoa Que não é crente E vai eu pela primeira vez Na igreja Abri a boca e cantei Quebra minha vida Faça-me de novo É tudo que eu preciso Pra ser um vaso novo Pra ser um vaso novo Outra chance Outra chance Quebra minha vida A igreja A igreja Você tá pensando que eu aceitei Jesus Não cheirei naquela noite Peguei a cocaína Uma oportunidade Eu vou cantar de novo Quando deu oito e meio Ele disse Júnior Deus mandou você cantar de novo Cheirei sexta, sábado, domingo, segunda Eu falei Vou escutar a melodia de novo Vou ensaiar o hino Vou gostar E vou levá-la de novo Se bastou deixar eu cantar Eu vou cantar de novo Comprei outro playback Terceira quinta-feira Quem é que canta? Eu Rapaz, olha pra cá Ele colocou o ministério dele em cheque Por causa da minha alma Porque aquilo ali é da reunião de ministério Não cê pode deixar uma pessoa que não é crente E assumir um búbito que é santo Ele colocou a minha alma acima de tudo Na quarta, quinta-feira Eu falei assim Eu vou lá Escutei a melodia de novo Comprei um playback E disse Vou cantar Se ele deixar cantar eu canto Cantei pela quarta vez Na igreja sem ser crente Quando foi na quinta vez Levei o playback Eu não cantei Mas quem pregou? Pastor Jonas Baraquizo Tá na Assembleia de Deus Do pastor João Nunes até hoje Ele era do campo do pastor Geraldo E hoje tá no pastor João Nunes Ele pregou Ele pregou sobre a crucificação de Cristo Com vinte minutos de mensagem Tinha tanta lágrima no chão Que eu não sabia se era um copo que tinha derramado Eu Eram minhas lágrimas mesmo E quando eu olhei pro meu lado Sabe quem tava do meu lado? O Max Com a mão em cima do meu ombro chorando E eu disse Max eu tenho uma notícia pra te dar Ele fala Júlio Eu falei Me leva ali na frente Que eu preciso entregar minha vida Pra Jesus hoje Eu já não aguento mais viver sem Cristo Eu preciso sair daqui com Jesus E naquela noite Eu caí de joelho dobrado Diante daquele altar Eu disse Hoje eu quero entregar minha vida Pra Jesus Pra nunca mais abandonar ele E naquela noite Jesus me recebeu Naquela noite Jesus cuidou da minha vida Sabe aonde minha mãe morava? Minha mãe estava morando nessa época Ela se mudou pra Minas Depois que eu tomei tiro Eu comecei a me recuperar Minha mãe se mudou pra Minas Porque eu tinha passado muita coisa Com os filhos dela Eu no tráfico Meu irmão na bebida E minha mãe já tava Querendo descansar um pouco Sabe o que Deus fez? Deus tinha libertado meu irmão De 22 anos da cachaça O Marcelo E meu irmão tem 22 Já vai fazer 10 anos Que já não encosta Uma gota de bebida na boca E serve a Deus na igreja mundial E é batizado Olha pra cá Quando eu aceitei Jesus Minha mãe estava morando Em Minas Gerais Nessa época Cheguei em casa São 11 horas da noite Peguei o telefone Liguei pra Minas Ela Quem é que tá falando? Eu falei Mãe é teu filho Ela O que que foi que você tá ligando Nessa hora Meu filho Eu falei Mãe eu tô ligando pra senhora Pra dizer que teu filho Não tá mais no tráfico Teu filho acabou de aceitar Jesus Mãe Teu filho acabou de entregar Sua vida pra Jesus E ela Do outro lado Eu ouvia minha mãe Dizendo pro meu pai Eu sabia que Jesus Ia salvar ele Eu sabia que Jesus Ia salvar ele Eu sabia que Jesus Ia libertar a vida dele Acredite 20 anos já se passaram Nunca precisei por uma clínica me desendoxicar Nunca precisei me hidratar no centro de recuperação Naquela noite Jesus me libertou E faz 20 anos que eu não encosto cocaína no meu nariz E quando foi eu desfiz das armas Entreguei as armas Três meses depois chegou os amigos lá em casa e diz assim Cadê as armas? Falei troquei Ele tá com qual arma agora? Eu falei agora eu tô com uma chamada calibre 66 Eu disse Alex Ela tem dois canos Ele é o que? A escopeta? Eu falei não Mas tem dois canos Ele por que? Eu falei ela tem o antigo e o novo testamento Ele mas e daí? Eu falei aqui em um cano Ela cospe sangue pra purificar o seu pecado O pecador do seu pecado E no outro Ela cospe fogo Pra encher a igreja que dá glória a Deus E aleluia Minha esposa tá aqui Não me deixa mentir Encontrei o Jonas Baraquiso trabalhando numa loja aqui Em Nova Iguaçu Tenho um abraço nele Se alegrei com ele Dois dias depois eu voltei em Nova Iguaçu com um paco meu de DVD Falei aqui Toma todos esses DVD Esse aqui é os DVD do teu filho na fé Esse aqui é os DVD que Deus deu pro teu filho pregar Eu sou teu filho na fé Olha o que Deus tá fazendo na vida do teu filho Ele abracei ele Eu disse muito obrigado Por ter acreditado na minha vida Oh glória E sabe o que ele falou? Ele outro dia eu cheguei e busquei ele dentro da casa dele Ele disse deixa eu te ouvir pregar Um dia eu ouvi ele pregar E teve uma hora que ele sentou e ouviu o filho dele falar de Jesus Eita glória Olha pro teu irmão Pega na mão dela e diga não deixa de orar Deus tá ouvindo a tua oração Mas uma hora ele vai respondê-la E a hora que ele responder No final é o nome do Senhor que será glorificado Finalizo aqui Um ex-traficante Já rodei o Brasil inteiro pregando Já estive em todas as capitais pregando Já estive em diversos países do mundo falando que Jesus salva e liberta Um homem que era instrumento na mão do diabo Hoje é lavado, remido, servo de Deus É instrumento na mão do Deus vivo Agora olha pra mim Pra arrebentar com o diabo Meu pai e minha mãe tá vivo Minha mãe e meu pai viu Jesus me salvar Foi no meu batismo Viu Jesus me separar Eu seria de trabalho A diácono De diácono eu passei a evangelista E há sete anos atrás Minha mãe foi na minha consagração de pastor Oh glória Oh glória Você não entendeu As promessas que Deus te fez Você vai viver Pra que todas elas se cumpram Diante dos teus olhos Antes de eu entregar essa mensagem A pastora Helena Raquel Entregar o microfone Não deu pra entregar a mensagem toda Mas quando Marta mandou chamar Jesus É porque os recursos tinham acabado Ela disse só uma intervenção divina Você não entendeu Deus me trouxe aqui como um homem de Deus Essa manhã Pra dizer pra ti É propósito meu Que os recursos acabem Porque quando acabar o teu O diabo pode acabar com todos os recursos externos Todos os recursos materiais Mas ainda tem uma coisa Que vai trazer Deus pra esse negócio Tua fé E o teu clamor A hora que tudo terminar Diante dos teus olhos Deus vai chegar Vai intervir no final Eu vejo testemunhos Dessa forma aqui Eu vejo várias pessoas Dizendo desta forma Na casa de Isabel Isso aqui Esse aqui Foi literalmente O Senhor Que me deu Fica de pé Fica de pé Nessa manhã Oh glória Tem alguém nessa manhã Que quer viver Ó Sabe por que Jesus ressuscitou Lázaro? Olha pra mim Ele disse Eu sou a ressurreição em A E quem crê em mim Ainda que esteja morto Viver E aquele que crê em mim Jamais morrerá Mas viverá Pará Sabe o que Jesus está dizendo? Fica tranquilo lá Ele morreu pro mundo Mas está vivo Mas está vivo diante de mim É o conselho de um pregador Você só consegue viver Diante de Deus Quando você morre pro mundo Sabe por que Jesus Ressuscitou Lázaro? Sabe por que ele pediu Pra tirar a pedra? Ele está dizendo Tire a pedra Porque o que está morto aí dentro Morreu Mas não deveria morrer Por isso Eu vou trazer para fora Tem coisas dentro de você Que tem uma pedra em cima Coisas que você deixou morrer Mas que não deveria estar morta Tem gente que só porque foi traído Botou no coração dizendo Nunca mais Eu confio em ninguém Você sepultou a confiança E colocou uma pedra em cima dela E Jesus está dizendo Tira essa pedra Eu vou trazer para fora O que está morto E que não deveria estar aí Tem alguém aqui nesta manhã Que quer ressuscitar Vem aqui agora Jesus quer salvar sua vida Aqui hoje Na casa de Isabel Aonde está a primeira pessoa Que quer voltar para Jesus Ou entregar sua vida Para Cristo agora Vem aqui Não importa Quão enrolado você esteja Quão atado você esteja Ele vai ressuscitar você E vai desatar sua vida Aqui hoje Cadê a primeira pessoa Aqui nesta manhã? Tem alguém nesta tarde Que vai entregar sua vida Para Jesus Sendo o seu lugar Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher É o desejo Que vai entregar sua vida Que vai entregar sua vida E 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 vai entregar sua vida